No verão a frequência de temporais é ainda maior aqui no estado, né? A gente tem visto isso acontecer e moradores, principalmente de áreas de risco, precisam redobrar a atenção. A tecnologia auxilia através do serviço de alerta da Defesa Civil, mas em alguns casos os avisos que chegam por SMS não correspondem à situação da cidade do morador, mas sim de toda a região. E isso tem causado transtorno aos moradores que precisam sair das residências em caso de risco. Veja só. Mudança de clima, chuvas de verão, tempestades. Para quem mora em áreas de risco, saber sobre o clima é importantíssimo. O Eduardo se cadastrou um serviço de alertas por SMS no site da Defesa Civil de Santa Catarina. Com o intuito de realmente me informar, por conta da nossa enchente que a gente teve aqui em 2008 e tal, é bom a gente ficar alertado, né? Eduardo sempre morou em navegantes, mas segundo ele, os alertas enviados pela Defesa Civil Estadual não condizem com a cidade que ele mora. Algumas vezes o sistema do órgão chega a enviar até três mensagens em um único dia. Eu recebo isso, mensagem, qualquer risco de chuva, qualquer pingo, já recebo uma mensagem e estou quase optando por descadastrar. Isso acontece porque o sistema que dispara as mensagens da Defesa Civil Estadual faz o serviço para a região, ou seja, para vários municípios. O que aqui, por exemplo, na Defesa Civil de Itajaí, acontece especificamente para o município. No caso de Itajaí, a Defesa Civil Municipal possui um sistema que alerta sempre as condições locais e a prioridade do disparo das mensagens é para pessoas cadastradas que residem em áreas de risco, como populações ribeirinhas. Quando nós julgamos interessante, necessário, extremamente necessário para a nossa população que vai acontecer algum evento, um risco eminente para que ela possa ficar informada, nós disparando o SMS até através de notificações, mas somente para a cidade de Itajaí. Para os interessados em receber o alerta por SMS em Itajaí, o cadastramento é no site da Defesa Civil Municipal. Para ele descadastrar, não querer mais receber esse tipo de... está se incomodando, não receber mais SMS do Estado, é simples. Ele pode pegar o celular dele, colocar a palavra sair junto com o CEP dele e mandar para o 40199. Quanto à Defesa Civil de Itajaí, se ele quiser se cadastrar para receber as informações que acontecem na cidade dele, ele pode entrar no site da Defesa Civil, se cadastrar. Mesmo assim, se ele não conseguir, porque às vezes pode ter problema, ele liga para cá, passa o número do telefone dele, que nós fazemos o cadastro. Ele vai estar sempre com as informações corretas e pertinentes do nosso município. A gente já falou sobre essa ferramenta, de como ela é importante também para você receber esses alertas no seu celular, no seu telefone, mas também sempre reforçando que você tem acesso ao site também e que lá no site da Defesa Civil da sua região, você encontra essa informação mais apurada, essa informação mais regional. Então, quer dizer, a gente tem que fazer essa apuração também. Assim como a gente no jornalismo faz a apuração das informações, a gente como cidadão também, quando recebe uma informação, a gente pode ir lá e conferir, consultar, porque é um... é claro, né? Uma margem muito grande, né? São muitas pessoas, o Estado inteiro, enfim... É para ser isso uma responsabilidade do Estado, a gente ainda não teve esse retorno, mas de qualquer forma, é importante que a gente tenha essa postura também crítica, né? De consultar, de saber um pouco mais. Com certeza, isso faz toda a diferença. E assim, né? Você recebe um alerta e não veio a tempestade, que bom que não veio a tempestade, né? Pelo menos isso. Agora, quem vive em áreas de risco e quem sabe que a tempestade pode provocar aí alguma situação na sua região, fica um pouco mais atento, faz essa pesquisa, entra no site, dá uma olhadinha, porque até que isso fique afinado por completo, talvez leve um pouco mais de tempo, né?